Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a nova pulseira de pagamento por aproximação do Banco Santander. Pois é, galera! Depois do lançamento das pulseiras Santander PES, do adesivo de pagamento e da tag para relógio, chegou a hora da pulseira Oscler. Essa novidade do Santander, você pode adquirir em várias cores, sendo elas preta, âmbar ou prata. Essa pulseira segue os mesmos moldes das anteriores. Dentro do aplicativo, é possível configurar o valor do limite para compras e também bloquear e desbloquear a qualquer momento. Valores abaixo de R$ 50,00 também não precisa digitar a senha. Essa nova pulseira de pagamento tem parceria com a empresa Oscler, dinâmica como as principais metrópoles do mundo e exuberante como a natureza nacional. A marca Oscler conquistou seu espaço no mercado da moda ao transformar a etiqueta Made in Brasil em sinônimo de sofisticação. Outro conceito central no trabalho da marca é a moda sustentável. Ainda hoje, o Oscar, que é o estilista e dono da marca, se destaca entre os estilistas brasileiros justamente por sua preocupação em trabalhar com matérias-primas, como materiais reciclados e fibras naturais. Ok então gente, agora vamos abrir o pacote e ver como é essa pulseira, que não é nada barata não, viu gente? O custo para ter essa tecnologia é de R$ 150,00 e você pode adquirir direto no app Santander Way. Beleza então gente? A pulseira vem dentro desse pacote, tá? Vem em remessa expressa, vem de forma bem rápida. Aqui demorou 5 dias corrido para chegar em minha residência, beleza? Vou abrir agora, vamos ver como é o kit Boa Vindas dessa pulseira. Beleza então gente, vamos ver aqui o que vem dentro dessa embalagem, como que é essa pulseira, beleza? Vou pegar meus chiquetes aqui, vamos ver aqui, né? Ok. Isso aqui não. Montadinho, beleza? E uma caixinha diferente da Santander Pesques, uma caixa grande, de tamanho mais ou menos, aqui vem uma caixinha pequenina. Olha só para vocês aqui, o nome da marca, né? Estou dando para vocês verem aqui, né? O nome da marca, Oscar, né? E aqui o logo do Santander, beleza? Vamos ver então como que é aqui dentro. Cara, bem embaladinho, né? Bem bacana, vamos dizer. Embaladinho, né? Normal. Aqui dentro, aqui vem o manual de instrução dele, né? Como ativar. E também o chip, né? Que vem o chip para poder introduzir aí na pulseira de pagamento, beleza? E os dados, né? O chip aqui, deixa o chip aqui também. Os dados, beleza? Tem algumas informações, né? Também papel reciclável, né? Para reciclar, beleza? E aqui dentro vem a caixinha, tá? Vamos ver aqui. Vamos tirar dessa danada. Estela, gente, ó. Tem nada demais, não, tá? A pulseira silicone, né? Segundo eles, a prova d'água, certo? Né? Fecha aqui, é diferente o tipo de fecha dele, tá vendo? Diferente aqui, é interessante, até, ó. Vamos ver aqui como funciona isso. Ah, não, cara, olha se você... Ah, isso é de regulagem aqui, gente. Eu vou tirar uma relógio aqui, para mostrar como vai ficar, beleza? Então, você regula ele para ficar maior ou menor, tá vendo? Para deixar maior ou menor. Pode ficar pequenininho, se quiser. De acordo com o tamanho do braço, ó. Da pessoa, não é? Então, pode ir traduzido assim, ó. Tá vendo? Aí você regula aqui, ó. Se a gente quiser, beleza? Aqui vem a logo. Não sei se vocês estão vendo, aqui tem a logo do Santander aqui, certo? E aqui o nome osco, hein? Estão vendo aqui? O nome osco vem aqui, beleza? Então, tá. Isso aqui é... Agora vamos pôr o... O chip vai aqui dentro, certo? Vamos pôr o chip para mostrar para vocês, ok? Apertadinha. É bom que não solta, né, gente? De jeito nenhum, né? Certo? Cadê o chip? O chip é não um chip de celular, né, gente? Vocês veem. Tá, você destaca. Então, MasterCard, beleza? Você destaca ele. E vai introduzir na pulseira. Essa parte aqui fica para a parte de cima. Você clica, lembra? Você vai introduzir dessa forma aqui, ó. A parte do desenho fica para baixo. Certo? Vamos lá. Pronto. Estou introduzido aí, né? Vendo? Fica assim, ó. De jeito, né? Feito isso, é só... Vou pôr no braço aqui novamente. Ok? Regula aqui, ó. E está pronta a sua pulseira de pagamento aí. É só passar na maquininha ali. Lembrando que em valores abaixo de R$50,00, tá, gente? Não precisa nem digitar a senha, não, tá? Mas você pode definir ali direto pelo aplicativo Way. Você pode definir o valor que você vai deixar de limite com a sua pulseira aqui, beleza? Então, tá. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar ela, né? Como que é a funcionalidade dela fazendo teste, né? Fazendo pagamento com essa pulseira em uma maquininha de cartão, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, beleza? Eu, particularmente, gente, achei que era uma coisa mais diferente, tá? Porque na realidade o valor dela é bem caro. Custa R$150,00 essa pulseira. Então, né, eu esperava aí algo mais, né, relevante aí para estar valendo todo esse preço, né? Até porque a outra, a da Santander mesmo, né, é bem mais em conta, bem mais barato que essa pulseira aqui, beleza? Mas, enfim, o que vocês acham, hein? Deixem nos comentários aí no vídeo, né? O que vocês acharam dessa nova tecnologia de pagamento do Santander, a Oscar em Santander. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.